Eu escutei um negócio de alguém dizendo que eu olho muito pro espelho e que é estranho olhar pro espelho, porque meio que parece que eu tô... Eu ouvi esse papo. Ouviu? Então é isso. É uma coisa que eu sinto também, amiga. Foi você que começou a falar isso, então? Não. Duro por Deus que não fui eu que comecei a falar. Amiga, eu danço horrores pro espelho. Eu não acho errado isso. Eu digo de eu estar aqui agora contigo assim, ó, porque, amiga... Mas eu me privar em tudo que todo mundo se negocia aqui? Não, eu... Se falar aqui, eu não vou ser eu. Claro. Se tu não acha um problema, beleza. Não é um problema. Não acha, meu problema não é esse. Então, pronto. Eu nunca vi maldade em ti por fazer isso. Eu sei, eu entendi o seu lado. Eu tô falando... Até você, que é uma pessoa que, tipo, tava tranquila em relação a isso, você já estava, assim, achando estranho. Não, pra mim era indiferente. Eu só lembrei que acontece. É igual eu lembrar que tu tá vendo um brinco. Então, mas é isso que eu tô falando. Se... Por que que a pessoa não veio falar comigo? É, isso eu não sei. Se é uma pessoa que, sabe? Tipo, se realmente... Não sei quem começou. Exato. Eu não sei quem começou. Eu vou saber lá fora, entendeu? E isso me dá agonia. Uhum. Porque eu vou tá convivendo com uma pessoa que não tá sendo sincera. Por isso que o cuidado com o que a pessoa fala é essencial. Com certeza. Achou estranho? Me pergunta. Porque não sabe como isso vai bater em ti, né? Ainda mais se é uma pessoa que eu me importei aqui dentro. Eu não sei se a pessoa que comentou foi a pessoa que começou, então... Então, por isso que você não pode falar. Nem quero que você fale porque é isso. Aí começa a fofoca errada. Ela falou que ela soube que chegou nela o negócio de ela falar olhando pro espelho e ela ficou, tipo, triste, entendeu? Que bagulho do espelho? Ela ficou chateada, eu acho até que com razão, né? Porque chegou nela que ela ficava falando olhando pro espelho e ela falou que ela olha porque ela tem, tipo, insegurança e tudo mais. Mas que bagulho, mano, esse bagulho do espelho eu falei, mano, pô, Rodrigo, tá ligado? Pois é, não sei como, eu não sabia. Acho que eu falei demais, entendeu? Não era pra ter falado. Mas ela ficou chateada de qualquer forma, mas ela falou que ela meio que não ia atrás e tudo mais. Cara, como é que você sabe exatamente o que ela sabe exatamente? A Alane falou, p***, o que ela falou? O que ela falou? Que a Vanessa tava comentando que ela ficou chateada porque ela ouviu isso. Essa é a mesma coisa que ela pode fazer de outra pessoa. Tinha um negócio contigo, Gabriel. Eu acabei, ai, tô nervosa, acabei falando pra ti que ela chegou esse assunto nela de alguma forma. Que eu falei? Não. Calma, meu. Eu acho, eu como amiga, errado eu ter falado isso pra ti, sendo que ela falou sobre isso no quarto. Entendeu? Então eu, como amiga, me acho no dever de falar pra ela que eu te falei isso. Só que se eu falar isso pra ela, eu vou ter que dizer que foi tu que me falou. Eu posso te expor? É sério que você tá me perguntando isso? Eu não sei o que eu faço. Se você fizer isso, você vai fazer uma merda gigantesca. Por que uma merda gigantesca? Por que sim? Porque você vai dar a informação pra ela que fui eu que falei isso. Sendo que não foi só eu que falei isso. E é injusto chegar lá que fui eu que falei. Entendi. Calma. Tenho calma, não vou sempre ficar calma. Tô chateado, tô bem chateado. Bem chateado. Porque não foi só isso que eu falei. Foi muito mais pessoas que falaram. Eu não sei. E era no sentido do trabalho dela. E aí ficar com esse telefonezinho sem fio. Depois eu vou... Eu, eu, quando eu não vou acalmar, eu vou falar com ela. O que foi? Eu não sei falar. Eu não acho. Tá nervosa com o quê? O bagulho é comigo. Pois é, mas... Quem te ver eu tô preocupado sou eu. É, tá te malhar, de verdade. Você segura, olha pra mim, respira, puxa a área. Respira. Solta. Não quero prejudicar uma amiga, entendeu? Você... Tá bom. Você... Não precisa prejudicar ninguém. Aí. Para. Sério, você tá nervosa. Para. Não. Não. Olha aí, olha aí.